Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vituro Gomeiro, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista em implantes dentares. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que deixa os pacientes muito chateados, né? Eles deixam muito eles apreensivos, desesperados, que eles já chegam falando quando eles olham no exame lá, perda óssea, eles já ficam chateados achando que não tem mais solução. E aí doutor, eu tenho perda óssea, o que eu vou fazer? E agora? Bom, gente, o que acontece? O que é a perda óssea, tá? Você pode ter vários tipos de perda óssea em vários níveis, tá? Perda óssea, ela começa você tendo os dentes, a gente vai perdendo o osso de suporte do dente. Pode acontecer isso por conta de inflamação da gengiva, periodontite, pode acontecer isso por conta de fumo, pode acontecer isso até por pacientes que usam o aparelho e acontece essa perda óssea e ela tem vários níveis, tá? Quando você remove um dente, extrai um dente, naquela região você pode ter uma perda óssea também. Quando você tira todos os dentes, você também pode ter uma perda óssea. Isso acontece em vários níveis. Quando você tem uma perda óssea, mas você tem todos os seus dentes, você viu lá, olha, eu tenho periodontite, eu tô com perda óssea, a gengiva tá sangrando, tá inflamada, eu tô com perda óssea. O que você deve fazer? Você deve procurar um tratamento periodontal o mais rápido possível, uma raspagem, uma higiene, você precisa ter instruções de higiene oral. Por quê? Porque você vai parar com essa perda óssea, você vai tratar sua periodontite de uma maneira muito eficaz, você precisa tratar de uma maneira muito boa, pra você parar com essa perda óssea. O seu osso não vai voltar mais, mas ele vai parar de perder. Pacientes com periodontite muito severa, muito avançada, os dentes ficam amolecidos, eles ficam fora do osso, eles ficam presos às vezes até só pela gengiva. E o dente fica ali preso, até que você puxa e ele sai. Então essa perda óssea já foi muito severa. Então você tem diversos níveis de perda óssea em relação à periodontite. Quando você extrai um dente, é a mesma coisa, quando você coloca o aparelho, você também tem perda óssea. Então, quando você detecta que tem a perda óssea, o que você tem que fazer? Fazer com que o problema que tá se envolvendo nessa perda óssea seja solucionado pra você parar essa perda óssea. Ah, doutor, eu extraí um dente e tô com uma perda óssea no local. O que eu vou fazer? Bom, se for um dente, você vai com um dente, dois dentes, né? Você tem todos os outros dentes, você tem a possibilidade de fazer vários tipos de enxerto ósseo, tá? Eu falo aqui na maioria dos meus vídeos que eu faço implantes sem enxerto ósseo, mas são implantes totais, implantes do tipo protocolo, pra quem perdeu todos os dentes. Eu vou chegar lá mais pra frente do vídeo e vou falar sobre isso, esse tipo de perda óssea. Então, você perdeu um, dois dentes, você vai fazer o seu enxerto ósseo tranquilamente. Um enxerto ósseo, pô, tranquilo de fazer, corriqueiro, qualquer consultório, qualquer cirurgião que esteja habituado a fazer cirurgia, fazer implantes, ele faz esse tipo de enxerto. É um enxerto super tranquilo e simples, tá? Levantamento de seio, onde você preenche com enxerto. Até, às vezes, uma reconstrução pontual pra um dente, dois dentes mais estéticos, até com telas de titânio, LPRF, que é o sangue centrifugado, com enxerto, enfim. Eu falo mais um pouco sobre enxertos num vídeo sobre os enxertos dentados, tá? Vou deixar um link aqui pra vocês desse vídeo sobre os enxertos. Mas, você tem esse tipo de perda óssea pontual por causa de um ou alguns poucos dentes, né? Então, você pode fazer um enxertinho e resolver o seu problema com implante. Agora, você que perdeu todos os dentes ou muitos dentes e já começou uma perda óssea maior, tá? Eu digo isso principalmente na parte superior, tá? Que é onde a perda óssea é mais rápida, mais acentuada e é mais limitante. Na parte inferior, quando o paciente perde, tem uma perda óssea por perda dentária, o que eu mais vejo no consultório são dois casos, tá? Primeiro caso, o paciente tem esses dentes aqui na frente, tá? Seis dentes, oito dentes, tá? E perdeu todos os dentes pra trás e usa um rote há anos e anos e anos. O que que acontece? Esse paciente perde todos os dentes da parte de trás e o osso dele vai lá embaixo. Aqui a gente tem um nervo que passa, que é o limite de onde a gente consegue colocar o implante. Então, ele tem duas opções. Se ele perdeu todos os dentes aqui pra trás, ou ele vai fazer um enxerto com tela de titânio, vai esperar seis meses depois pra colocar os implantes, isso se ele tiver uma condição óssea propícia pra poder receber esse enxerto, ou então ele vai optar por uma coisa mais drástica, que é a extração dos dentes que sobraram, os seis dentes, oito dentes, por mais que estejam bons, e vai aproveitar essa região pra fazer os seus quatro implantes e colocar a sua prótese total do tipo protocolo. Só nessa região, a gente inclinando os implantes, a gente consegue apoiar os dentes lá de trás. Óbvio que não todos, mas a gente consegue colocar um apoio posterior, onde não existia antes, tá? Onde o paciente não tinha. Então, a gente sacrifica os últimos dentinhos aqui pra poder colocar uma base nova, que são os implantes, e apoiar os dentes lá de trás, quando o paciente teve uma perda óssea aqui atrás e não vai conseguir colocar esses implantes. Então, a gente pode ou fazer um enxerto, nesse caso, é um enxerto mais demorado, mais complexo e muito específico, precisa ter uma condição óssea aqui, muito específica pra poder receber esse enxerto, tá? Eu realizo esse tipo de enxerto também. Ou então, sacrificar os dentes daqui e fazer um protocolo. Normalmente, essa é a que eu indico mais, por ser mais rápida, mais prática e financeiramente mais acessível pros pacientes, tá? Na parte superior, a perda óssea, normalmente, ela é posterior também, por conta do seio maxilar. E o levantamento de seio maxilar, que eu falei antes pra vocês, em relação a poucos dentes, né, quando a gente faz, quando ele se estende pra todos os dentes, normalmente, a condição de enxerto desse seio maxilar, ela é menos favorável, por conta do seio maxilar estar plano. Então, você, pra fazer o enxerto, você precisa que ele tenha uma casinha aqui de osso. E o enxerto fique quietinho aqui. Quando você perde todos os dentes, o osso é reto. E aí, o enxerto fica andando aqui. Ele não preenche o seio maxilar. É um enxerto muito grande, que tem chances de dar errado maiores de quando é um pedacinho só pequeno, tá? Esse é o primeiro tipo de perda óssea, em casos totais, faz a gente perder todos os dentes. E segunda é a perda óssea do osso da frente aqui, que é o último osso a perder. Tá muito fininho. E o que a gente faz quando isso acontece? Você tem duas opções também. Primeiro, você vai fazer levantamento de seio de um lado, levantamento de seio de outro, aumentar pra colocar o osso, esperar seis a oito meses, depois de mais seis a oito meses lá, você vai esperar. Ou seja, é um tratamento extremamente longo. Se você precisar de osso na frente também, porque tá fininho, você vai precisar fazer enxerto em bloco e tal, esperar um tempão. Ou então, o que eu utilizo todos os dias com pacientes que perderam o osso, que tem perda óssea severa, a gente utiliza técnica All-on-For, são quatro implantes inclinados, técnica de approach palatino, são implantes um pouquinho mais pra trás, quando você tem o osso fino, embora você tenha o osso aqui na frente ainda, mas é muito fino, a gente consegue instalar implantes um pouquinho mais pra trás, e fixar a sua prótese, e ter a carga imediata, e fixar no mesmo dia, enfim, o que vocês já devem saber, por conta de todos os outros dezenas de vídeos que eu já fiz aqui, sobre All-on-For, carga imediata, e tudo mais. Agora, e você tem o último caso, olha, eu não tenho mais osso nenhum, zero, tenho zero osso, o osso tá aqui na altura do nariz, não dá pra botar mais nada, acabou, tudo. Alguns pacientes, infelizmente, tem essa condição também, eles não tem nenhum osso pra instalar implante, tá? E nós utilizamos os implantes zigomáticos, porque também, esses pacientes, ainda mais, o risco de você fazer os enxertos, é muito maior, é praticamente impossível de realizar, tá? Enxertos muito difíceis, que não tem tanta taxa de sucesso, e nós utilizamos os implantes zigomáticos, ou seja, são implantes mais longos, eles são fixados nesse osso aqui de cima, tá? É uma cirurgia um pouquinho mais complexa, mas também são implantes que permitem a carga imediata, onde a gente vai instalar os implantes, conseguir fixar a prótese no mesmo momento da cirurgia, é um osso muito duro, muito bom, melhor do que qualquer osso de enxerto. Então, eu espero que eu tenha sido claro, tenha ajudado vocês aqui, se você tem algum tipo de perda óssea, espero ter te ajudado, comenta aqui embaixo, o que que você foi, qual a sua experiência com perda óssea, tá? Deixe o seu comentário, para a gente ajudar aí, o máximo de pessoas possível. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.